Fala galera, tamo aqui como prometido pro vídeo respondendo as perguntas que vocês mandaram no vídeo anterior, certo? Não sei qual vai ser o nome desse quadro, né? Sábado tem a segunda partida entre Fortaleza e Tupi, a partida decisiva. Não temos muitas notícias essa semana, o time já viajou, tá lá em São Paulo, concentrado e tal. Então vim aqui responder as perguntas que vocês mandaram. Então galera, vamos começar o vídeo logo dando aquele like, papoca o dedo no like. Se tu já chegou aqui agora, se inscreve aqui no canal que tem vídeo sobre Fortaleza. Véi, muitos vídeos aqui durante a semana. Se tu já é inscrito, ativa o sininho da notificação. Se tu ativar isso, toda vez que tiver vídeo novo, vai chegar uma notificação no teu celular. Vou começar logo falando aqui que não vai dar pra responder todas as perguntas, não tem condição. Foram mais de 200 perguntas no vídeo. Então vou selecionar algumas, responder uma que o vídeo não fique enorme, não fique um filme, beleza? Então vamos lá, a primeira pergunta é do Ramon Pinheiro. Ele pergunta se vai ter mais torcida do Fortaleza do que do Tupi lá em Juiz de Fora. Véi, muita gente tá viajando pra Juiz de Fora, de caravana, de ônibus, né? De avião, de carro. Porém, o Tupi limitou aí o número de ingressos pra torcida do Fortaleza. O estádio lá, o Mario Elenio, tem capacidade pra 31 mil pessoas. Porém, entretanto, todavia, ele só tá liberado pra 10 mil. Então a carga mínima que o Tupi tem que oferecer é mil ingressos, que é 10% dessa capacidade. E foi isso que o Tupi ofereceu, nenhum a mais, nenhum a menos. Segunda pergunta do Diego Araújo. Ele pergunta se eu tenho alguma promessa caso o Fortaleza suba. Eu acho que ele não tá assistindo as lives pós-jogo até o final não, hein? No pós-jogo contra o Motoclube, eu, o JV, o Lucas e o Palheta fizemos ali nossas promessas caso um acesso viesse, né? E a minha promessa foi raspar o cabelinho. Subindo, eu raspo o cabelo, faço vídeo aqui careca pra vocês. Terceira pergunta do canal do Neves de mais 300 milhões de pessoas. Dudu, você vai pra Juiz de Fora? Galera, infelizmente, não. Infelizmente, não vou lá pra Juiz de Fora, não vou de avião, não vou de ônibus, não vou a pé, não vai dar pra eu ir. Enfim, vou acompanhar aqui de Fortaleza mesmo, com a mesma aflição de quem vai estar lá, certo? Os selecionados, quem pôde ir e vai, né? Eu não poderei. Infelizmente, bola pra frente, acompanharia aqui de casa mesmo. Quarta pergunta do Pedro Vito. Ele pergunta o que esperar do Tupi pra esse segundo jogo. Tupi não tem o que fazer. O Tupi vai ter que ir pra cima, né? A gente não sabe qual vai ser a forma desse ir pra cima do Tupi. Pode ser de uma forma mais moderada, tentando fazer um gol ali até os 15 minutos do primeiro tempo pra dar aquela pressão no Fortaleza. Ou pode ser de maneira desenfreada, tentando a qualquer custo, de qualquer jeito, fazer o gol no Fortaleza. Uma verdade é, eles vão ter que fazer gols pra se classificar. Então, eles não podem ficar recuados, eles não podem ficar esperando pelo erro do Fortaleza. Quinta pergunta. Samuel Santos pergunta qual o meu palpite pro jogo de sábado. Meu amigo, meu palpite, meu palpite. Um a um. Um a um, empatezinho fora. E se Deus quiser, a gente sai com esse acesso lá de Juiz de Fora. E você que tá assistindo esse vídeo, eu quero saber o seu palpite pro jogo de sábado. Diz aí nos comentários. E a pergunta número, sei lá, perdi as contas já, do Daniel Braga. Ele pergunta se o Zago vai permanecer com o Adalberto na zaga. O titular, a nossa zaga titular com o Zago, vinha sendo Edmar e Liger, né? Porém, o Edmar se contundiu ali no jogo contra o Moto e ficou a dúvida. E quem iria entrar na zaga no jogo contra o Tupi, o jogo de ida? Treinou na semana com o Mancha, né, e tal. O Mancha que é volante de origem, treinou improvisado na zaga. E de surpresa, no jogo, o Zago colocou o Adalberto. Então ficou com o Adalberto e o Liger, dois canhotos na zaga. O Edmar ainda tá em tratamento, ele ainda não tá 100%. Ele viajou, sim, com o grupo. Mas não tá 100% clinicamente, digamos assim. Então, véi, eu acho que o Zago mantém Adalberto e Liger. E se eu fosse o Zago, eu faria a mesma coisa. Acho o Edmar um baita zagueiro também. Só que, véi, encaixou demais a zaga com Adalberto e Liger. Então, véi, deixa ali, deixa quieto. Só mais esse jogo aí. Pergunta do Danilo Gonçalves. Já subiu? Nada disso, mano, véi. Nada de soberba, nada de já ganhou. Pezinhos no chão, cabeça no lugar. Tem o segundo jogo, o Tupi tem uma equipe qualificada. O ator ficou em segundo lugar na sua chave. Calma lá. Pergunta agora do Matheus Ferreira. Ele pergunta do psicológico, do grupo, do time, pra esse segundo jogo contra o Tupi. Não é de hoje, nem desse ano. O Fortaleza vem fazendo um trabalho com psicólogas no clube. Um trabalho dia a dia, semana após semana. Então, acredito que o psicológico deva estar ok. Por conta desse acompanhamento bem detalhado. Pergunta do David Araújo. Ele pergunta se é verdade o contrato de 10 anos com o esporte interativo. Meu Deus. Preciso responder de verdade, pelo amor de Deus. Pergunta interessante do Jeff Souza. Ele pergunta qual deve ser a postura do Fortaleza. Se ele deve jogar com regulamento debaixo do braço, ou se ele deve ir pra cima em busca de um gol, que ali colocaria a gente ainda mais próximo do acesso. Véi, não pode ficar completamente retrancado, mas também não pode ir desesperadamente atrás do gol, véi. Tem que saber balancear essas duas coisas. A gente tem que ficar ali, jogando, esperando o Tupi. Mas, véi, tem uma oportunidade, vai lá e tenta matar o jogo, tenta matar a classificação. Eu acho que tem que ser o meio termo dessas duas coisas. Nem retrancado, nem ir como um doido pra cima, porque a gente também não precisa disso necessariamente. E pra finalizar esse vídeo de resposta aí dos inscritos, pergunta do Emmanuel Prado. Ele pergunta qual o jogo mais emocionante que eu presenciei no estádio. Véi, eu peguei aí o jogo do Cassiano, peguei aí o Tetra, peguei aí alguns jogos do caralho. Peguei aquele Fortaleza e São Paulo lá em 2006, 2005. Gol do Clodoaldo. Mas, véi, um que me marca muito, que eu sempre cito, é Fortaleza 4, 40, Sobral 4. Que foi um jogo ali no Castelão, que a gente tinha sido recém-rebaixado na Série C, lutava em busca do Tetra, né? E a gente tava perdendo de 4x1 lá no Castelão, véi. Muita gente desacreditando, muita gente indo embora. Meu pai me puxou, segurou, falou, não, a gente só sai daqui quando empatar e quando a gente... Enfim, o que veio depois da história. Fiquei lá, vi o empate épico, vi a vitória nos pênaltis. E é isso, véi. É um dos jogos mais emocionantes que eu sempre cito. Quando um faz essa pergunta, eu sempre respondo Fortaleza 4, Guarangu e Sobral 4. Então é isso, galera. Um vídeo aqui diferente, respondendo vocês. Nunca mais tinha feito isso, é verdade. Mas estamos sem assunto, né, durante essa semana. Fortaleza viajou há algum tempo já, tá lá em São Paulo. Então, um vídeo aqui mais pra preencher o tempo de vocês, pra matar a ansiedade de vocês pra esse jogo de sábado. Se você não curtiu ainda esse vídeo, dá aquela curtida. Se não é inscrito ainda, se inscreve. Tamo junto e... Bora, Leão! Tchau! Tchau!